Eu não te quero mais, nem quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Tu tá querendo que eu me queira de novo Que é pra tu dizer que não me quer Que não passará a vergonha de eu fora Que eu posso até sofrer mais por causa de outra mulher Olha que eu não te quero mais, nem quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Eu não te quero mais, nem quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Pense num homem que só vive chorando Por muito tempo nos braços de uma mulher Hoje eu choro, mas é de alegria Tu sabe que custou a esquecer quem não me quer Olha que eu não te quero mais, nem quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Eu não te quero mais, nem quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira É a violência, o favor de erro Olha que eu não te quero mais, me quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui procurar quem queira Hoje tu não me quis, eu fui procurar quem queira Tu tá querendo que eu me queira de novo Que é pra tu dizer que não me quer Que não passará vergonha de um fora Eu posso até sofrer, mas no braço de outra mulher Olha que eu não te quero mais, me quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui procurar quem queira Eu não te quero mais, me quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui procurar quem queira Pense num homem que só vive chorando Por muito tempo com os braços de uma mulher Hoje eu choro, mas é de alegria Tu sabe que custei a esquecer que não me quer Olha que eu não te quero mais, me quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui procurar quem queira Eu não te quero mais, me quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui procurar quem queira Olha que eu não te quero mais, nem quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira É aviões, o forró ao vivo, a diferença está no ar Olha que eu não te quero mais, nem quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Tu tá querendo que eu lhe queira de novo E é pra tu dizer que não me quer Que não passará a vergonha de eu fora E o vosso quer sofrer mais no braço de outra mulher Olha que eu não te quero mais, quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Pense num homem que só vive chorando Por muito tempo no braço de uma mulher Hoje eu choro, mas é de alegria Tu sabe que custei a esquecer que não me quer Olha que eu não te quero mais, quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Eu não te quero mais, eu quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Olha que eu não te quero mais, quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Eu não te quero mais, eu quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira É aviões do forró ao vivo, balança minha filha